Nessa vídeo aula de CapCut para computador, eu vou te mostrar como fazer zoom invertido. O vídeo vai começar com o máximo de zoom em um determinado ponto e depois, veja, vamos mostrar na prática aqui, falar não adianta nada, o melhor é mostrar, vamos lá. Assim, desse jeito, olha, bem bacana, ele vai se manter e depois ele vai fazer isso. Como que eu vou fazer esse tipo de efeito aqui no CapCut? Muito simples, vamos embora, vamos começar aqui. Bom, deixa eu deletar para a gente fazer do zero. Eu vou primeiro importar, né? Eu vou importar um vídeo, vou clicar em importar, ó, importar e aí você vai procurar o vídeo que você quer fazer esse efeito. Eu tenho aqui um vídeo do site Pixabay, vou pegar o vídeo da borboleta, o mesmo que eu estava usando aqui, só estou mostrando aqui como importar, né? E agora o que eu vou fazer, eu vou clicar no vídeo, arrastar para a timeline ou venho no sinalzinho de mais, adicionar a faixa. Muito bem. Então, o vídeo, ele vai começar com zoom. Então, eu tenho que levar esse indicador de reprodução, que é isso aqui que se move, ó, essa barrinha que se move. Eu vou deixar ela no primeiro frame, no início, certo? E aqui, ó, clicando na trilha, se não tiver clicado, não vai aparecer. Tem que clicar na trilha, levar o indicador de reprodução para o início e aqui do lado, em vídeo e básico, ó, vídeo e básico, temos escala. Eu vou ampliar a escala para o máximo que dá, que é 500%, por enquanto, é o máximo que eu consigo fazer, é 500%, veja. E aqui do lado, nesse losango que aparece aqui, esse quadradinho invertido, eu vou adicionar quadro-chave, pronto. E aqui também, a posição, veja, eu vou mudar aqui, ó, eu vou clicar na tela aqui, seguro e arrasto, que eu quero focar aqui na borboleta e eu vou também adicionar quadro-chave para essa posição, muito bem. Vamos agora andar alguns frames, ó, andar alguns frames, alguns segundos, até nesse ponto eu quero manter, então, o que eu vou fazer até nesse ponto aqui eu quero manter, então eu vou, ó, aqui eu vou adicionar o quadro-chave e aqui também na posição, ó, escala e posição também, mantendo a mesma coisa, não vou mexer em nada. Agora eu vou andar mais alguns segundos, ó, aqui, até nesse ponto, aqui tá bom, e eu vou mudar agora a escala para 100%, eu vou mexer nessa barrinha, vou voltar a escala aqui para 100%, ou você vem aqui nessas setinhas, ó, aí, veja que automaticamente ele criou um quadro-chave, só que veja a posição, como é que ficou, eu vou ter que mudar a posição, então, eu vou clicar aqui dentro da posição X, vou digitar 0 e na posição Y também eu vou apagar o 211 que estava aqui e vou colocar 0 e vou dar um Enter. Veja que já foi criado também outro quadro-chave para a posição e agora nós temos o efeito aplicado com sucesso, veja. Olha só que legal agora, ó, massa demais, né? Então tá aí, a nossa videoaula foi complementada. Espero que você tenha gostado, espero contar com o seu apoio se inscrevendo no canal. Obrigado!